Em toda a Amazônia, o estado do Acre é destaque pela redução dos índices de desmatamento. O Ministério do Meio Ambiente divulgou os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais referentes ao monitoramento das áreas desmatadas. E entre os períodos de julho de 2014 e agosto de 2015, o estado do Acre apresentou uma redução de 10% em sua taxa de desmatamento. Pelo cálculo do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o órgão responsável pelos dados oficialmente no Brasil, o estado do Acre obteve uma redução de cerca de 10% na taxa de desmatamento nesse último período, que foi um pouco na contramão do que aconteceu a nível de Amazônia, que houve um pequeno aumento. A redução nos índices de desmatamentos no Acre se deve a vários fatores. São destaques as políticas de comando e controle do trabalho integrado realizado pelos órgãos federais e estaduais de fiscalização e combate às queimadas, e os trabalhos de conscientização ambiental e incentivo à produção sustentável. Porque não basta no nosso juízo você apenas estabelecer uma política repressiva, é preciso oferecer alternativas. E o comando do governador foi nesse sentido, de que os órgãos da SEAPROF, a Secretaria da Agricultura, enfim, todos os órgãos, de alguma forma, vinculados a atividades produtivas, procurassem levar alternativas, seja o crédito, seja maquinário para evitar a utilização de queimadas, enfim. Como resultado do trabalho desenvolvido no Acre, foi possível o entendimento da população de que as práticas sustentáveis melhoram a qualidade de vida e renda do pequeno produtor. Então foi graças a todas as atividades que foram realizadas de forma integrada, mas também do entendimento da população de que reduzindo o desmatamento, o desenvolvimento de práticas sustentáveis, nós podemos ter compensação e poder manter e ampliar os nossos serviços ambientais. Quando nós falamos de serviços ambientais, a gente está falando de qualidade de vida para essas populações.